Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo Hello meus amigas e amigas, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft, um canal, então bora deixar muito muito like E hoje eu estou aqui com o meu amigo, mano JP, fala aí JP E aí gente, tudo bem? Aqui é o JP E seguinte, mano, antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, aliás JP, eu quero saber de você, mano Você chamou eu lá em casa e fez eu andar até aqui e pelo jeito eu percebi que é uma pista de skate Então, será que a gente vai fazer alguma aventura com o skate, mano? É, ó, você praticamente já adivinhou, você leu o meu pensamento? É, não, é porque tipo, o que a gente pode fazer mais em uma pista de skate? Eu não sei, a não ser andar de skate Não dá bola ou basquete, né? Não, não dá, não dá, não dá Mas então pelo jeito eu já adivinhei, então a gente vai estar andando de skate hoje aqui no Minecraft, é isso? É, é isso aí, eu vou te ensinar tudo certinho de como ser um bom skate, porque eu sou profissional, não queria falar nada não Você é profissional? Ah, duvido, duvido, eu sei andar muito, muito bem, viu? É sério, eu sou o número 1, melhor skatista do mundo do Minecraft, número 1 Então tá, viu? Mas é o seguinte, bros, antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui, eu peço o apoio de vocês deixando o joinha O canal do meu amigo, mano JP, está aí na descrição e é vídeo novo todo dia, um canal às 9h30 e às 18h30, fechou? Me segue aí nas redes sociais também, que é muito importante, principalmente no Instagram e no Twitter, que eu fico direto online lá, interagindo com cada um de vocês E então, JP, bora que bora, mano, que eu tô preparado, e cadê o skate? Aliás, é, você podia ter me avisado que a gente ia andar de skate, porque eu ia trazer meu skate Ah, é, ele tá aqui no baú, fica tranquilo, eu já deixei tudo preparado pra você, ó, pega seu skate Ó, já tem o meu aqui, vou pegar, então tá bom, deixa eu ver, beleza, eu coloquei aqui, então vai, é, demonstra aí o que que você sabe, quero ver primeiro Ó, bom, primeiro você tem que montar em cima dele, mas cuidado, muito cuidado, que você é iniciante ainda, então, ó, vamos andar devagarzinho Não, 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 depois você me ensina, eu quero ver o que que você sabe fazer com skate, vai, eu quero ver, quero ver Ah, você quer ver minhas habilidades de profissional? Isso mesmo Ah, então, se liga, ó, ó, vem aqui, fica aqui pra você Então tá, vou ficar aqui Ó, você vai, você vai adorar, peraí, peraí Ó, mas toma bastante cuidado, viu, porque andar de skate é meio perigoso, se não, se não saber fazer de volta Ah, perigoso, que nada, olha, ó, 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 nossa Nossa, que isso, ó, 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 agora vou voltar, vou voltar Nossa, agora pula na rua, ai, pera, pera, pera Eu falei com você pra você tomar cuidado, olha só, viu, é, tem que tomar cuidado, mano Então calma, calma, calma Eu acho que eu peguei, eu acho que eu peguei a manha, já tô, aliás, eu só vi você fazendo e já tô falando que eu peguei a manha, né Mas calma, deixa eu ver, aqui é, pula, beleza Hum, deixa eu dar um pulo grande, será que eu vou conseguir dar um pulo gigante? Ai, cuidado, lobinho, você é... Nossa, ai, ai, calma aí, eu acho que eu vou fazer uma manobra aqui que meu amigo me ensinou, você quer ver qual que é? Ah, mostrei, mostrei Então vai aqui, calma, aqui, vai, é, não tá indo, calma, aqui, é... Ó, é isso aí, tá, 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 agora acho que tá indo Calma, hein Eu preciso, eu preciso pensar, eu preciso pensar, vai, 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 anda pra frente, agora pula Eu, eu não tô seguindo fazer a minha manobra, aí, consegui, então calma É, tem que praticar, né, é com o tempo mais legal, gente Nossa, eu, eu caí, velho, calma, eu acho que, eu, eu, eu peguei a manha já, ó, vai, 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 vai Ô, não, não, eu, não, 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 sympathy, me ajuda Calma, mas não, 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 vou bater É, eu tenho que aprender um pouco mais a andar nisso daqui Mas então tá Ó, mas eu não queria falar nada não, você já tá muito bom pra quem aprendeu hoje Você tá de parabéns, mano, já é quase um profissional Então, mas eu falei de você, eu já sabia andar de skate, só que eu esqueci, entendeu? Entendeu? Ah, tá. Você não tava lembrando direito, né? Deixa eu ver se eu peguei a mãe aqui. Vai, Lobinho. Você consegue. Você é o cara. Nossa, eu fiz uma manobra aqui. Você viu? Eu vi, eu vi. Vai lá. De novo. Quero ver, hein? Espera, espera, espera. Eu vou pegar o impulso aqui. Vem cá. Dá a volta. Agora vem. Pula. Falhou. Falhou. Tem que pegar mais impulso. Calma. Pula aqui. Espera. Eu vou pegar mais impulso, então. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Agora vai dar. Agora vai dar. Eu não tô conseguindo pular. Calma aí. Agora vai dar certo, mano. Se eu não conseguir, eu esqueci como é que anda de skate. Calma. Agora vem. Pula. Ah, eu entendi. Calma. Agora eu acho que eu entendi, mano. É meio difícil, mas agora eu entendi. Pula aqui. Boa. Viu? Você viu? Eu consegui, mano. Nossa. Faz muito, muito tempo mesmo que eu não ando de skate. Ó, agora tem essa rampa que você tem que aprender a pular. Essa rampa aqui é é bem complicada, né? Deixa eu vir aqui. Nossa, eu pulei. É, só que eu não consegui. Foi quase. Calma. Eu vou pegar mais impulso aqui. Você vai ver eu pulando. Ó. Vem cá. Calma. É. Não tô te seguindo. Espera. Tem que pegar mais impulso e pular mais alto, Lobinho. Vai que vai. Isso mesmo, isso mesmo. E tipo, JP, me conta um pouco mais. Como é que você aprendeu a andar de skate? Ó, eu consegui, mano. Nossa, que legal. Agora eu vi, agora eu vi. Então, eu aprendi a andar de skate com o meu amigo McFly. E aí, a gente começou a aprender junto, só que eu não queria falar nada. Eu sou melhor que ele, hein? Você é melhor que o McFly? Duvido, duvido. Será que é mesmo? Se ele falar alguma coisa pra você, ele tá mentindo, tá bom? Então tá, né? Quero ver se você realmente é melhor que o McFly. Qualquer dia, a gente vai fazer uma corrida, aliás. É, cai. A gente vai fazer uma corrida de skate pra ver quem tá mais bom no skate, hein? O que você acha? Ó, e agora eu quero fazer um desafio radical com você. Ó, vem aqui em cima. Vem aqui em cima. É um desafio que você conseguir. Você já é praticamente profissional no skate, que é descer essa escadaria no corrimão com skate. Será que você consegue? Isso daí é moreza, ó. Isso daqui é pra mim mesmo, ó. Vai. Calma. Pega impulso, calma. Volta e pega impulso, Lobinho. É, eu acho que eu vou conseguir pegando impulso. Pula. Viu? Nossa, mas eu caí, velho. Eu caí. Calma, calma, calma. Você tem que deslizar. Tem que deslizar aqui, hein? Bonito. Espera, espera, espera. Você vai ver agora. Vem cá, corre. Agora passa pra cá. Agora pula. Nossa, você viu? Eu vi. Agora é minha vez, agora é minha vez. Peguei a manha. Então vai, quero ver você fazer essa manobra aí radical. Nossa, viu? Nossa, eu consegui também agora. Vou subir. Nossa, calma aí. JTP, eu acho que eu lembrei a andar de skate, mano. Antes eu não sabia. É, percebi. Você realmente é bem habilidoso. Agora eu vou fazer uma manobra aqui, ó. É, aí, cai. Calma. Espera. Pega aqui, anda no skate. Você já viu essa manobra aqui radical que eu vou fazer agora, ó? Você viu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, você perdeu, você perdeu. Vou fazer de novo, ó. Pula aqui. É, calma, errei. Agora vai, pula. É, calma. Eu tô errando, mano. Espera, espera um pouco. Vai, vai, vai. Pula. Eu acho que você não sabe nada. Eu acho que isso é um pouco de arrasar, viu? Porque quando você não tava olhando, eu consegui fazer a manobra. Agora quando você tá olhando, eu não consegui. Olha isso. Boa. Você viu agora? Boa. Boa. Mano, mano, é muito, muito da hora. Hum, deixa eu ver. Agora, eu tinha uma ideia, mano. Que tal a gente fazer uma corrida entre a gente aqui, ó? Pode ser, pode ser. E aonde que é a chegada? Então, a chegada vai ser lá no final onde a gente estava. Lá onde está o baú. Fechou? Fechou, fechou. Então, vamos voltar aqui. Volta aqui. Tá. Boa. Volta aqui. Ó, mas tem que... É uma corrida de manobra, hein? Quem fizer mais manobra... É, isso mesmo. Então, bora que bora. Aliás, eu quero ver você primeiro. Vai você primeiro e depois eu vou. Tá, beleza. Então, lá, vou. Eu já tô fazendo a minha primeira manobra. Agora faço a segunda manobra. Vou na rampa aqui. Agora vou vim para a capaça. Três. Não caiu. O que é isso? Vai, vai, vai. Você fez três manobras e não caiu, mano? É, três manobras. Agora é sua vez, hein? Vai ter que fazer mais que três, senão vai faltar. Eu vou ter que fazer mais três. Eu acho que é meio impossível, porque eu ainda não lembro muito bem como é que anda de skate, não. Mas calma aí. Calma aí. Deixa eu vir aqui. Já chega. Espera, espera. Deixa eu pegar impulso. Vai. Pula aqui. Já foi duas. Outra. Agora pula aqui. Três. Não, não, não. Eu tô vivo ainda. Eu tô bem, aliás. Tô bem. Calma. Pega um impulso aqui. Agora pula. É. Calma aí. Eu posso voltar de novo do zero? É, pode, pode. Eu vou te dar mais uma chance, porque você já começou hoje, né? Então tá bom. Vou começar aqui. Dá a volta. Vai, lobinho. Você consegue. Você consegue. Pula aqui. Duas. Pula aqui. Três. Calma. Agora dá a volta e pula. Calma aí. Eu tô ainda. Eu tô ainda. Espera. Vou pegar o impulso. Vou fazer essa de novo. Nossa. Nossa. Agora fazer... Caramba. Fazer mais outra. Eu fiz cinco, né? Eu acho que eu fiz cinco, né? Nossa. Nossa, quase você fez a seta agora. Quase. Mas eu acho que cinco já foi suficiente. Já consegui aí fazer bastante manobra. E eu caí no final. Ó, ó. É. Ih, o que eu arrumei aqui, mano? Se eu já beber isso daqui, vai dar ruim demais. E agora? Sai daí, skate. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Sai daqui, skate. Sai. Calidade. É. Uuuu. E a... Lovinho? Então, né? O skate do nada, ele resolveu parar aqui, mano. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Pera. Você quebrou a rodinha dele. Não, imagina. Eu não quebrei, não. Ah, então tá. Lovinho, esse skate eu dei de presente pra você e você quebrou a rodinha. Mas não foi culpa minha. Calma. Deixa eu ver se ainda tá funcionando. Vai, 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 vai. Ó, tá funcionando, ó. Até que tá funcionando. Ó. É, mas a rodinha tá meio gasta. É perigoso. Vai ficar mais radical ainda. Olha só. Tô fazendo manobra aqui. Ih, eu peguei a manha, JP. Nossa, então pelo jeito eu precisava ter um skate sem rodinha. Porque com skate e com rodinha eu não tava conseguindo fazer nada, mano. Calma. Faz a manobra aqui. Agora pula. Faz isso. Agora calma. Olha eu aqui. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Ih, calma, calma, calma. Vai pular. Não. Sobe. Mano, eu peguei a manha. Que da hora. É, eu acho que eu consegui fazer altas manobras. Deixa eu ver. Ah, JP, a rodinha não estagou tanto assim, mano. Tá dando pra andar. Tá dando pra andar? Então eu acho que é por enquanto você vai usar esse daí mesmo, que é o que tem. É, isso daqui você me deu de presente. Também eu vou fazer um conserto nele. Se por acaso tiver algo ruim, deixa eu ver. Hum, parece que eu já usei bastante, né? É, eu vou ter que pegar e levar ele pra arrumar depois. Mas, JP, mano, eu gostei demais de andar de skate com você hoje. E pelo jeito, eu lembrei como é que se anda de skate. Ó, pra confirmar isso, pra você ver que eu não tô falando coisa errada. E não tô fazendo bobagem. Olha só o que eu vou fazer, ó. Quero ver, quero ver. Vou, pula. Agora chega aqui. Pula aqui. Viu, viu, viu? Eu aprendi, ó. Aqui. Nossa. Agora eu pulo aqui. Aí, ó, eu peguei a manha de volta, mano. Agora, pra finalizar, eu vou fazer esse pulo aqui que eu não estava conseguindo. É, eu consegui, eu consegui. Você viu, você viu? Eu vi, Lobio. Não, é sério, você tá muito bom. Parabéns. É, mas, mano, essa foi a nossa aventura de hoje. Pelo jeito, eu, mas o JP andamos de skate. Tipo, faz muito tempo mesmo que eu não ando de skate, né? E hoje, o JP chamou eu pra andar de skate. Mano, eu achei muito da hora. Gostei demais. E, JP, você vai me dar uma dica aí depois pra me fazer mais manobra radical que nem você, né, mano? Pode deixar comigo que eu vou te ensinar todas as manobras. Você vai ficar muito supimpa no skate. Então, fechou. Isso mesmo. Vai ficar profissional. Eu vou virar um pró no skate. É isso? Lobinho, Hulk, né? Tony e Lobinho. É, demorou, então. Mas, mano, essa foi a nossa aventura de hoje. Se por acaso vocês gostaram, deixam muito, muito like. Passam o canal de todos os meus amigos que estão aí na descrição. Eles mandam altas aventuras da hora. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai gostar. Fechou? O canal do JP está aí na descrição também. E é isso daí. JP, dá um tchau pro povo, mano. Tchau, povo! Fica com Deus. Um grande abraço do Mano Lobinho. Falou aí e fui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!